Música Olá pessoal, meu nome é Ricardo Arriel estou aqui no DAT2000 para criar uma série de receitas de chocolateria para que você possa lucrar ainda mais na Páscoa 2015 iremos iniciar nosso trabalho com a receita de bombom Angel que é uma receita que consiste nas casquinhas de chocolate branco ganache de pistache e compota de framboesa para iniciar nossa receita, vou começar pelo preparo da ganache na minha ganache eu tenho creme de leite, canela, glucose, pasta de pistache, chocolate branco e manteiga de cacau o primeiro passo, vou levar para ferver o creme de leite, a glucose e a canela feito isso, assim que abrir fervura, vou colocar esse creme sobre o meu chocolate branco e a manteiga de cacau e depois vou colocar esse creme de leite, a gala, 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 Após alguns minutos de cozimento e abertura total de fervura do creme, com o auxílio de uma pineira, aplique sobre o chocolate branco e a manteiga de cacau. Aguarde alguns instantes e com a ajuda de um fuê, homogenize. Após esse primeiro processo, acrescente a pasta de pistache, que você pode encontrar pelo site do Armazém 2000. Feito isso, cubra a sua ganache com o plástico filme e deixe sob refrigeração até o momento da utilização. Após preparar a sua ganache de pistache, vou preparar a compota de framboesa, na qual eu tenho açúcar refinado, pectina e framboesa fruta. Pode ser a framboesa congelada, ok? Vou levar ao fogo as framboesas, junto com parte do açúcar e deixar cozer por cerca de 3 minutos. Feito isso, vou adicionar a pectina com o restante do açúcar. Por quê? Toda adição de pectina no seu preparo, é importante que ela não entre na sua receita solta, porque ela cria grumos. Então é sempre importante que parte do seu açúcar inicial se misture com a pectina, ok? Porque dessa forma facilita a absorção e a incorporação dela na mistura. Então leve o restante do açúcar no fogo, como eu já disse, com a framboesa e deixe cozer. Após alguns minutos de coquição, você irá obter uma geleia. Mas para corrigir a acidez, acrescente o suco de limão, ou poderia ser também um ácido cítrico, ok? Feito isso, deixe esfriar, cubra com um plástico filme e deixe sob refrigeração até o momento da utilização. Para o preparo das cores, para a pigmentação do nosso bombom Ângel, vou utilizar manteiga de cacau e corantes lipossolúveis da linha Grand Chef. Para conseguir a tonalidade ideal do verde que eu desejo, vou utilizar 100 gramas de manteiga de cacau derretida a 40 graus, mais 10 gramas de corante Grand Chef verde. Lembrando que na linha Grand Chef, você irá encontrar dois tipos de corantes. Um lipossolúvel, que é o que você irá utilizar na chocolateria. E o hidrossolúvel, que é o que você vai utilizar na confeitaria e outras aplicações. Vou iniciar a homogeneização com uma colher ou uma espátula, ok? Feito isso, vou finalizar com um mixer. Dessa forma, vou conseguir homogeneizar melhor o corante e a manteiga de cacau. E dessa forma, também ter cores mais vivas, mais vibrantes, porque eu vou conseguir dissolver completamente o corante. Lembrando que, ao trabalhar com o mixer, evitar movimentos bruscos, tá? Esse é o procedimento que eu utilizo para todas as cores, tá? Em determinadas situações, você irá mudar um pouco o percentual, tá? Então, nas outras cores que você irá ver a seguir, irá somente mudar alguns percentuais. No branco, por exemplo, eu vou, em 100 gramas de manteiga de cacau, trabalhar somente com 6 gramas de titânio. Feito isso, recomendo também que, em determinada situação, para você ter cores mais vivas, prepare suas cores em um dia e trabalhe somente no outro. Dessa forma, você obterá mais brilho nas suas misturas, ok? Aguarde até o momento da utilização. Trabalhar nas formas com a temperatura de 30 a 31 graus. Após o preparo das pinturas e o preparo dos recheios, iremos iniciar um terceiro passo, que é a têmpera do chocolate branco para a formação das casquinhas. Vou utilizar com o processo de têmpera em tablagem, que consiste em esfriar 2 terços do chocolate na bancada de mármore, colocá-lo novamente no recipiente e aquecer com o chocolate que ficou no bol. Este processo tem um termo técnico que se chama TTM, tempo, temperatura e movimento, que consiste em alinhar os cristais da manteiga de cacau. Então, eu vou estar fazendo movimentos circulares, que consiste em abrir e fechar todo o chocolate. É importante que você evite que alguma parte do chocolate fique sobrando, porque dessa forma, você também cria grumos no seu chocolate. Este chocolate eu vou esfriar até uma temperatura de 26 ou 27 graus. Lembrando que hoje há várias formas para se trabalhar com o chocolate e fazer essa têmpera, que você pode estar trabalhando com a técnica de indução ou com a própria manteiga de cacau. Sempre conferir com o termômetro. Meu chocolate está em 26.1. Desta forma, vou colocar novamente no meu bol. Vou, com a ajuda da espátula, homogenizar e aguardar até o momento da utilização. O chocolate branco deve estar na temperatura de 29 graus para ser moldado. Para iniciar a finalização do bombom Angel, vou utilizar as pinturas de manteiga de cacau e o corante Grand Chef e moldes exclusivos da marca Grand Chef. Com uma pistola, vou pulverizar a pintura no molde. Após esta primeira pintura, deixe secar, dê uma nova demão e depois respingue o dióxido de titânio. Após alguns minutos e a completa secagem da pintura verde, com o auxílio de um pincel, respingue a pintura branca, para que você tenha um efeito diferenciado, que vai ser um fundo. Com as formas pintadas e secas, forme as casquinhas utilizando chocolate branco ou meio amargo. Retire o excesso utilizando uma espátula que você consegue adquirir no site do Armazém 2000. Lembrando que é uma espátula própria para a chocolateria. sobre a superfície, bata as formas com o intuito de vibrar, para que você retire todas as bolhas de ar e retire o excesso. com o próprio cabo da espátula, retire o excesso de chocolate, e deixe do avesso por cerca de 3 minutos ou até secar. Após formadas suas casquinhas e cristalizadas, distribua o recheio. Neste primeiro momento, uma pequena quantidade da geleia ou compota de framboesa. Feito isso, complete o molde com a ganache de pistache. deixando uma borda para selar o seu chocolate. Após rechear todas as cavidades, com um pouco de chocolate branco temperado, sele seus bombons. Distribua uma porção até a metade da forma e com o auxílio da espátula, leve até os demais, tampando todas as cavidades. Feito isso, limpe a borda e leve para gelar até a completa cristalização dos chocolates. ou seja, desenforme quando a forma estiver completamente opaca. Após alguns minutos de refrigeração e você notar que o fundo da forma estiver completamente opaco, retire e desenforme seus bombons. Observe que o molde contribui para o seu brilho final e também a manteiga de cacau colorida com o corante Grand Chef. Grand Chef 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 aproxado